Dois jovens foram presos por tráfico de drogas em João Pinheiro. Ela tá comigo aqui, Débora Pérez, trazendo as informações. Fala aí, Débora, seja muito bem-vinda. Boa tarde pra você. Como é que a polícia conseguiu chegar até esses criminosos? Através de um patrulhamento, viu, Júnior? Uma excelente tarde pra você, pra todos que nos acompanham no Balanço Geral, edição de sábado. Essa prisão foi registrada ontem à noite, lá no bairro Cais, na cidade de João Pinheiro. Os dois jovens, um de 19 anos e outro de 20 anos, estavam com 3,3 kg de pasta base de cocaína. Segundo a polícia militar, olha só que informação relevante. Essa foi a maior apreensão de drogas deste ano, registrada lá na cidade de João Pinheiro. Como é que funcionou, então, toda essa dinâmica? Os policiais estavam percorrendo as principais vias da cidade de João Pinheiro, acompanhando a movimentação. Flagraram esses dois jovens em atitude suspeita. A partir do momento em que os dois jovens observaram que eles estavam sendo monitorados pelos policiais, aí aumentou ainda mais a suspeita, até porque o garupa desceu da moto e com uma mochila entrou rapidamente em um estabelecimento em um bar na cidade. Os policiais, então, correram pra registrar essa abordagem. Dentro dessa mochila estava, então, os 3 kg e 300 gramas de pasta base de cocaína. E na hora da explicação, olha só, Junior, que curioso. O homem que estava na garupa disse que, na verdade, essa mochila pertencia ao motociclista que estava conduzindo essa moto. Já o motorista disse que, na verdade, ele estava sendo responsável apenas pelo transporte, estava apenas levando esse outro jovem. Os dois acabou colocando a culpa um no outro e os dois, então, também foram levados pra delegacia pra que lá eles pudessem explicar melhor toda essa situação. Os dois foram presos, então, e essa droga apreendida na cidade de João Pinheiro, viu, Junior? Ah, você acha que esses 3 tijolão de cocaína aí era desse cabeça de pica-pau? Era nada, rapaz. Isso aí é mula, né? Estavam a serviço aí do grande traficante. E é o que a polícia vai tentar agora, depois dessas prisões, identificar esses caras donos aí desses 3 tijolaços aí de cocaína. Isso aí vale grana pra Buné, rapaz. Um prejuízo pra esses traficantes. Cabeça de pica-pau foi preso, levado pra delegacia. E agora, claro que a polícia vai investigar e a gente vai mostrar pra você aqui na tela do nosso Balanço Geral.